Música Jornal Minas, segunda edição Olá, boa noite. Um dos momentos mais graves da pandemia e ninguém consegue dar solução à questão da superlotação do transporte público. Esse é um dos destaques do Jornal Minas, que está no ar. Música A Petrobras anunciou hoje reajustes de 3,7% no preço do diesel e 1,19% no preço da gasolina. O reajuste nas refinarias vale a partir de amanhã e não demora o aumento chegar também aos postos. A alta dos combustíveis foi o que mais impactou a inflação de março, que atingiu o maior patamar desde 2015. E desde o início da pandemia, uma questão se impõe, pelo menos nas grandes cidades, como um grande desafio. Como evitar a transmissão do coronavírus no transporte coletivo, que mesmo com medidas restritivas anda sempre lotado? As empresas empregam a lógica contrária ao bom senso. Com menos gente nas ruas, horários são reduzidos, o que significa mais lotação dos veículos e maior risco de contaminação nesse ambiente. O poder público diz que age, mas as empresas parecem não obedecer. A recomendação dos órgãos de saúde é clara, manter distância de 2 metros das pessoas e evitar aglomerações. Mas para quem precisa pegar transporte público na capital, a regra virou uma missão impossível. Não tem como evitar isso, porque os ônibus vêm assim e voltam também assim. Durante o pedaço está pior do que antes que já estava. E quem não pode pagar um Uber, pagar para poder ir sozinho dentro de um particular, vai ter que ir dentro de um ônibus lotado, sei de gente. Um levantamento realizado pelo movimento Tarifa Zero, em parceria com a Assessoria Jurídica Universitária Popular da Faculdade de Direito da UFMG, apontou que em setembro do ano passado, a situação do transporte coletivo durante a pandemia já era um problema. 93% dos usuários reclamaram que andaram em veículos lotados e 91% deles disseram que esperavam mais de meia hora por um ônibus. 80% dos passageiros também afirmaram que os horários de partidas das linhas não estavam sendo respeitados. De lá para cá, a situação piorou. Mais pessoas estão pegando ônibus, mas o número de viagens realizadas não aumentou. Com isso, a média de passageiros por viagem subiu. A superlotação, combinada com uma taxa de transmissão ainda preocupante, forma um ambiente propício para a contaminação. Qualquer ambiente onde as pessoas se aglomerem e exista possibilidade da formação de aerosóis, é um ambiente que você pode aumentar o número de infectados pela Covid-19. Dados da BH Trans apontam que o número de coletivos tem diminuído. Em pouco mais de um ano, 433 ônibus foram retirados de circulação na cidade sem reposição de novos. O número representa 15% de toda a frota. O movimento Tarifa Zero denuncia ainda a redução de horários no período noturno e aos fins de semana durante a onda roxa na cidade. As pessoas que são trabalhadoras de serviços essenciais e as pessoas que não podem ficar em casa, elas têm que se submeter a essa lotação de ônibus e várias vezes ficam sem transporte público para conseguir retornar para casa à noite ou para cumprir um horário de trabalho fora do padrão diurno. Então, no fim de semana, os horários de trabalho noturno. Algumas linhas estão com a sua operação alterada. É importante, entretanto, registrar que, embora a queda de demanda tenha sido muito grande, a queda na oferta de viagem foi muito menor. A aglomeração põe em risco passageiros e também quem trabalha nos ônibus. 10% dos motoristas, trocadores e profissionais que atuam na manutenção dos coletivos foram infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia. Também foram registradas mortes por conta da doença. Os dados são do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, que relata ainda o impacto emocional que a exposição ao contágio tem trazido aos trabalhadores. A nossa psicóloga tem tido bastante, no caso, demanda agora com essa situação aí da pandemia. Protocolar um pedido de reunião com o secretário da saúde para tentar colocar o nosso profissional no grupo de prioridade de vacinação. Em outra frente, parlamentares do PSOL acionaram o Ministério Público do Estado contra as empresas de ônibus da capital e da região metropolitana. O grupo pede a apuração dos fatos e medidas para garantir a proteção dos direitos ao transporte e à saúde dos cidadãos. É grave o quanto os ônibus continuam circulando muito cheio e mesmo assim a gente não consegue retorno das empresas de ônibus sobre como foi calculado hoje, não só a tarifa, mas também o quadro de horários para atender os trabalhadores que são trabalhadores essenciais, uma vez que boa parte do comércio essencial demanda, os trabalhadores do comércio essencial demandam o transporte público como a única forma de circular na cidade. Desde março do ano passado, a BH Trans emitiu quase 26 mil atuações às empresas de ônibus por descumprimento de normas sanitárias durante a pandemia. Nenhuma foi paga ainda. Ao mesmo tempo, desde dezembro, a Prefeitura tem ajudado as concessionárias que alegaram crise financeira, custeando as compras antecipadas de vários transportes. O movimento Tarifa Zero questiona a atuação do poder público. Que esse repasse de recursos não seja só um dinheiro entrando direto na conta das empresas, mas que também possa ter um benefício maior para a população. Os concessionários têm prazos legais para garantir a sua defesa. Ao final desses prazos, as multas são pagas ou, se não forem pagas, elas vão para a dívida ativa da Prefeitura. Os especialistas garantem, existem soluções para reduzir a superlotação. Mas teria que aumentar o número de ônibus, o número de viagens, para diminuir a probabilidade de ter gente em pé. Não tem muito segredo. Tem que reduzir o número de pessoas por viagem, tem que reduzir a lotação para diminuir a contaminação, tem que estar com todas as janelas abertas, são obrigados o uso de máscaras. Enquanto a situação não é resolvida, quem não tem escolha e depende do transporte público, vai tentando se proteger como pode. Álcool nas mãos, máscara, às vezes eu coloco até duas máscaras, e evitar ficar muito aglomerado com as pessoas. Eu tento ficar mais do lado da janela, e sem aglomeração, tentando esconder mais o rosto. Evitar ao máximo contato e conversa com pessoas. Mas tirando isso, não tem muito o que fazer. É difícil, né? Nós pedimos, mas não obtivemos retorno do sindicato, que representa as empresas de ônibus da capital, sobre a redução das linhas e também sobre a segurança dos trabalhadores. 70% do estado, incluindo a capital, vão evoluir da onda roxa, a mais restritiva de todas, para a vermelha, segundo informaram hoje integrantes do governo do estado, à frente do programa Minas Consciente. E uma nova logística deverá reforçar os estoques de suprimentos nos hospitais, principalmente do chamado kit intubação. Minas também vai receber novo carregamento de vacinas. Minas Gerais terá mais 701.200 doses disponíveis de vacinas nesta sexta-feira. A entrega feita pelo Ministério da Saúde vai ser utilizada para terminar a imunização de todos os idosos acima de 65 anos, além de começar a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos. Outra importante demanda no combate à Covid-19 é a reposição do chamado kit intubação. Com as entregas feitas pelo Ministério da Saúde, por compras feitas pelo estado e também pelo remanejamento da rede solidária, os hospitais com maior demanda de insumos terão as entregas feitas quase que em tempo real. Nós temos uma entrega hoje de uma das empresas de sedativos. O nosso caminhão já está em São Paulo. É uma entrega de um registro de preço do Ministério da Saúde. Então, a entrega obrigatoriamente tem que ser em Guarulhos. O nosso caminhão já está lá, postos esperando. A entrega maior, que vai vir de Xangai, ela vai primeiro para o almoxerifado do Ministério da Saúde para ser distribuído por via aérea. Então, estamos construindo toda a logística para que chegue muito rapidamente. Está ainda muito difícil, mas a nossa expectativa é que a gente regularize nas próximas semanas esse ressuprimento. Na coletiva, foi anunciado que quase 70% do território mineiro agora estará na onda vermelha, que é menos restritiva. No entanto, o governador Romeu Zema fez um alerta. Por mais que essas medidas mais duras não estejam sendo tomadas em muitos locais, o momento ainda é de atenção com o coronavírus. A partir de sábado, sete macro-regiões estão na onda vermelha e sete na onda roxa. Destaque também para três micro-regiões que mudam de status agora. A de Manhoaçu, a de Curvelo e a região metropolitana que avançam no programa Minas Consciente. As medidas tomadas agora, de acordo com o governo, terão impacto sentido daqui a três semanas em média. Essas regiões que estão migrando para a onda vermelha, eu quero deixar muito claro, não deveriam comemorar. Deveriam estar pensando em como adotar medidas para que elas não precisem retornar para a onda roxa. Nós não estamos falando aqui de situação confortável. Nós estamos falando de uma situação que ainda demanda todos os cuidados necessários. Na coletiva, o governador também analisou a abertura da CPI da Covid-19 no Senado Federal. O Brasil tem demonstrado que ele tem perdido muita energia em polêmicas, em discussões internas e pouca energia em encontrar soluções. Então eu vejo a CPI dentro desse contexto. Se alguém fez algo errado, que pague por isso, que seja investigado. Já temos a Controladoria Geral da União, já temos o Ministério Público Federal para estar investigando isso. E me parece que é mais um movimento político do que efetivamente um movimento que vai somar algo para a população brasileira. Mesmo com o anúncio do governo do Estado, outras medidas estão sendo tomadas para garantir o fornecimento contínuo de medicamentos para tratamento da Covid-19. A Defensoria Pública da União entrou com uma ação cobrando a regularidade nos repasses por parte do governo federal. O nosso objetivo, e a gente espera que o judiciário esteja sensível com essa questão, é que o judiciário pressione a União para que esse fornecimento seja mais regular e assegure um mínimo de capacidade de respirar para as equipes que estão na linha de frente. Nós entendemos que a União se omitiu ou está sendo muito lenta nas providências que ela precisa tomar em função da gravidade da pandemia. Então, nós entendemos que a União precisa apoiar o Estado de Minas Gerais principalmente em três pontos. Na questão de abertura de novos leitos de UTI, na questão dos medicamentos para a intubação e na questão do oxigênio, do fornecimento de oxigênio para todos os estabelecimentos de saúde de Minas Gerais. Essas questões de alta complexidade são de responsabilidade principal da União. Então, ou a União fornece exatamente o que o Estado e os municípios precisam, ou ela fornece os recursos necessários para que os Estados que estão na linha de frente, que administram a maioria dos estabelecimentos de saúde no contato com o cidadão, para que eles tenham condições de atender a população, especialmente nesse tempo de agravamento da pandemia. Os municípios, eles podem entrar nessa ação da Defensoria Pública. Se o município tem um pedido para a União e esse pedido está pendente de análise sem decisão, o município pode entrar nessa ação da União, porque ela é uma ação coletiva e ele pode ajudar a Defensoria Pública a pressionar. A seguir, mais informações sobre a pandemia no restante do Estado e a população tem a chance de opinar sobre o projeto do Rodoanel. É um instante só. Poxa, meu filho está numa fase que ele está querendo, estava curtindo tanto ir para a terra, brincar com os colegas, estava aprendendo a se socializar e tal, adorava uma areia, uma bagunça, e aí, de repente, a gente fica aqui dentro de casa tanto tempo. Conversações Especial Autoras Quinta, 8h45 da noite, Sábado, 6h da tarde. Música 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 Amém. Música Mudanças no governo de Minas. Esta semana foram duas. Na terça-feira, o governador impulsou o novo secretário de desenvolvimento econômico de Minas, Fernando Passalho. Desde o início deste governo, o administrador já atuava na pasta e liderou projetos importantes, como a atração de investimentos para o Estado. Hoje o governador foi impostado a nova secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Ela é especialista em políticas públicas e gestão governamental, graduada pela Fundação João Pinheiro e pós-graduada em gestão estratégica pela mesma instituição, além de servidora de carreira. Uma operação da Polícia Federal investiga o desvio de quase 130 milhões de reais em contratos de manutenção de rodovias nos municípios de Oliveira e Passos, em Minas. Foram cumpridos hoje sete mandados de busca e apreensão e 29 quebras de sigilo fiscal e bancário. E hoje a Assembleia Legislativa começou a discutir a construção do rodoanel, obra que é considerada essencial para desafogar o trânsito no anel rodoviário da capital. A rodovia, que será financiada com o dinheiro do acordo fechado entre a Vale e o governo do Estado, para compensar o dano causado em Brumadinho, tem gerado polêmica. Esta foi a primeira audiência pública da Câmara dos Deputados para discutir os impactos socioambientais da construção do rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte. Participaram da reunião membros do Poder Legislativo Estadual e Federal, da Defensoria Pública e do Ministério Público de Minas Gerais e da União, além de representantes de movimentos ambientais e sociais e de atingidos por barragens. Um dos principais pontos questionados pelos grupos que representam os 13 municípios por onde o rodoanel vai passar é a falta de participação nas discussões sobre o projeto. Eles não concordam com a forma com que foram conduzidas as audiências públicas realizadas pelo governo de Minas e afirmam que a obra não vai contribuir para o desenvolvimento das cidades impactadas, como está sendo alegado pelo Estado. Entre os possíveis problemas que o projeto poderá acarretar está o impacto à fauna e flora e a aquíferos como o da Varze das Flores, que abastece municípios da região metropolitana. Os movimentos sociais também denunciam que a obra poderá afetar o patrimônio cultural. A área da Serra da Calçada, que fica na futura alça sul do rodoanel, por exemplo, conta com sítios históricos e arqueológicos tombados. As entidades também denunciam a desapropriação de famílias que vivem na área. Ao menos 20 mil pessoas ficariam sem moradia e comunidades quilombolas seriam extintas. O rodoanel terá 100 quilômetros de extensão e a previsão é que 32 mil veículos circulem por lá diariamente. O Poder Público afirma que o objetivo principal da obra é desafogar o trânsito de BH e da região metropolitana, fazendo com que a área receba principalmente os trajetos de longa distância. O início das obras está previsto para 2023, sendo que as primeiras alças, sudoeste, oeste e norte, serão entregues daqui a cinco anos. E uma correção, essa discussão na verdade está acontecendo na Câmara dos Deputados. Agora notícias do futebol. Os times mineiros brilharam ontem na Copa do Brasil, conquistaram vagas e um bom dinheiro. A América saiu na frente com o gol de Felipe Azevedo após cruzamento de Bruno Nazário. Mas, já nos minutos finais da partida, o ferroviário buscou o empate com o gol de Augusto. Na disputa de pênaltis, Sabino abriu a contagem para o América. Na primeira cobrança do ferroviário, muita polêmica. A Dilson Bahia cobrou e a bola bateu no travessão e quicou dentro do gol. Mas o árbitro não confirmou o tento. No fim, brilhou a estrela de Matheus Cavicchioli. Após falhar no gol do time cearense no tempo normal, o goleiro do América defendeu duas cobranças do time adversário, decidindo a classificação para o Coelho. Mais tarde, foi a vez do Cruzeiro se classificar na Copa do Brasil. Já no segundo tempo da partida, Felipe Augusto cruzou rasteiro e Matheus Barbosa fez o gol da vitória celeste por 1 a 0 contra o América de Natal. Além da classificação na Copa do Brasil, a torcida do Cruzeiro teve mais uma notícia boa. Na manhã de hoje, o time celeste anunciou a contratação do colombiano Iesson Guzman, de 23 anos. O jovem meia assina contrato com a Raposa até o fim de 2025. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde traz hoje que Minas registrou, nas últimas 24 horas, 9.806 casos confirmados de Covid. 469 pessoas morreram. Com esses novos registros, Minas acumula 1.257.064 casos confirmados e 29.605 óbitos. Governador Valadares, no leste do estado, vai continuar na onda roxa do programa Minas Consciente até a próxima semana. A cidade está com 100% dos leitos de UTI ocupados e aguarda pela chegada de medicamentos para intubação. O Hospital Bom Samaritano tomou a decisão de suspender novas internações na UTI por conta da falta de medicamentos no kit intubação para o tratamento da Covid-19. O hospital disse que está faltando insumos e, quando eles são encontrados, os fornecedores acabam cobrando até 850% a mais. Por conta disso, a direção do hospital já acionou o Ministério Público. De acordo com o promotor de Justiça da Saúde, Randall Bianchini, ele já tomou as medidas possíveis e ele acredita que até nesta sexta-feira, dia 16, o município comece a receber os medicamentos para o tratamento da Covid-19. Vale lembrar que o governador Valadares ainda se encontra na onda roxa e os leitos dos hospitais, tanto particulares quanto atendidos pelo SUS, ainda se encontra em 100% de ocupação. De acordo com o último boletim epidemiológico que saiu ontem, o número de casos confirmados já chega a 21.968. O número de óbitos registrados já foi para 882. Desses casos confirmados, 20.362 pessoas se recuperaram. Vale lembrar também que, governador Valadares, a vacinação ainda está em atividade e 36.016 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 13.562 pessoas já tomaram a segunda dose. Essas são as informações sobre a Covid-19 aqui em governador Valadares da redação Paulo Tito Nazarete. Com quatro mortes registradas nas últimas 24 horas, Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri, também vive a preocupação com a falta de medicamentos para intubação. Quem traz todas as informações é o repórter Leandro Brito, da TV Imigrantes. A cidade de Teófilo Ottoni, aqui no Vale do Mucuri, não deve sair da onda roxa como está preconizado pelo governo de Estado. Isso porque os números de mortes aqui na cidade só aumentam. casos confirmados, 1.047 casos, 263 pessoas já morreram pelo Covid-19, 5 óbitos estão em investigação aqui na cidade. Internação SUS, convênio em particular, são 40 leitos, 95% de ocupação. Leitos de enfermaria Covid são 106 leitos, 56,60%. Um outro problema chama a atenção. A falta de sedativos, o conhecido kit intubação, vem preocupando as autoridades aqui da cidade. É uma preocupação, porque a pessoa não pode estar na UTI intubada, receber esse kit de medicamento, se ele acordar, ele não continuar tomando os medicamentos, ele pode vir a óbito. Aí seria muito ruim para todos nós. Só hoje aqui em Teófilo Ottoni, 4 pessoas perderam a guerra por causa do Covid-19. São pessoas de idade avançada, entre 77 anos a 80 anos. O que a gente pede aqui é que as pessoas não aglomerem, usem máscara e fiquem em casa, para a segurança e saúde de todos. De Teófilo Ottoni, repórter Leandro Brito. Pelo amor de Deus, fique em casa. Este foi o apelo feito à população pela prefeitura de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. Um carro de som percorreu as ruas da cidade, à frente de uma carreata, com vários veículos oficiais. A campanha esclareceu que o sistema de saúde está em colapso e é preciso reduzir os casos da Covid-19 na cidade. O município tem confirmados 1.032 casos de coronavírus e 32 mortes provocadas pela doença. O Hospital Vale do Jequitinhonha, o único de Itaobim, conta somente com 10 leitos de UTI para pacientes graves. Não tem mais leitos disponível. Fique em casa. Em instantes, você confere as populações mais vulneráveis na pandemia. A gente volta já já. Nessa semana, a gente vai viajar com as mulheres do cinema experimental. Inventividade e ousadia. Mulheres no cinema, só que no cinematógrafo. É. Mulheres no cinema, só que no Alzheimer, só que nogem de Spanish, não pode se preocupar, não pode se preocupar. A pandemia atingiu a economia de forma geral. Muita gente sem trabalho e também sem renda. Parte dessa população afetada são as profissionais do sexo. Na rua Guaicuruz, no centro de Belo Horizonte, normalmente costumam trabalhar em torno de 3.500 profissionais do sexo. E mesmo com a onda roxa da pandemia, muitos hotéis e estabelecimentos continuam funcionando. Na última manifestação feita no local, no início desta semana, elas também reivindicaram pela vacina. A gente sabe da questão do sexo, da sexualidade da pessoa e temos que falar nisso. Então não temos que ter tabu. Isso é um tabu para quem é da outro lado, mas para a gente não. Então há necessidade de vacina sim, de prioridade, por também ser mulher, chefe de família e estar levando seu sustento. Estima-se que com a pandemia, cerca de 2 mil profissionais do sexo deixaram a rua Guaicuruz nos últimos meses. Muitas delas mães que ficaram em dificuldade para manter a família. É o caso desta mulher que mora com o filho e trabalha há 15 anos na Guaicuruz. Eu sou chefe de família, tenho uma filha de 12 anos e a única renda da casa toda sou eu, ajudo a minha mãe também. Tenho mais dois filhos, não estão comigo, mas automaticamente quando precisa de alguma coisa, liga aí para mim. É eu que tenho que estar dando conta de toda a despesa, da casa, da minha mãe e dos outros dois que não estão comigo. Ela conta ainda que em dezembro do ano passado, chegou a contrair o coronavírus. Logo em seguida, mesmo ainda não muito boa, eu ainda tive que vir a trabalhar porque barriga de criança não espera. Conta de água não espera, aluguel não espera, nada espera. Então ninguém quer saber se você está numa cama passando mal ou não está. Muitas desafiam a pandemia para levar comida para casa. Eu estou vindo de vez em quando, eu não estou vindo direto não, porque eu tenho um filho cadeirante e esses dias ele está comigo. Então fica meio complicado, né, porque eu tenho que cuidar dele. O meu medo muito maior é de chegar alguém para falar assim, desocupa aí a casa. Então eu tenho que encarar com medo ou não, eu tenho que encarar. Esta casa de apoio que fica na região leste de Belo Horizonte é especializada no atendimento e assistência social aos profissionais e ex-profissionais do sexo. É o projeto Compaixão. A casa, ela dá um suporte para um novo recomeço de vida, onde nós prestamos assistência social, saúde, jurídico. E com essa questão da pandemia, nós estamos praticamente com todos os atendimentos suspensos. Apenas o jurídico, né, que nós estamos ainda conseguindo manter. Nesta pandemia, o projeto também está fazendo doações de cestas básicas para as profissionais do sexo que trabalham na Guaicuruz. Eu vejo que são várias pessoas fazendo arrecadação e esse público às vezes não chega sendo contemplado da forma que tem que ser. Tem sido também um desafio, né, porque levantar esse recurso para dar o apoio para essas mulheres tem sido bem difícil. Com a pandemia, muitas mulheres que recorrem à casa de apoio também buscam uma oportunidade de trabalho fora das ruas. Eu sou cabeleireiro, né, já trabalhei no salão, sabe, no salão da Quebra Andão, no bairro Pendorã, trabalhei 12 anos lá. Eu sou cabeleireiro. Mas, assim, nem estou pensando tão alto, mas se eu conseguisse, claro, né, estou disposto a qualquer coisa. Para doações, o contato do projeto Compaixão é o DDD 31, telefone 98833 9896. De acordo com o levantamento da UFMG, Minas Gerais tem cerca de 18 mil pessoas vivendo em situação de rua, cerca de 10 mil só aqui na capital. E para ajudar essa população que sofre ainda os efeitos da pandemia, foi criado o projeto Marmitas do Bem. Olá, pessoal. Meu nome é Edir da Mata Chaves. Eu sou o fundador do projeto Marmitas do Bem. Estamos servindo de 200 a 300 marmitas diariamente. Quem quiser participar conosco, entrar em contato no Instagram Edir Chaves. Vai ter todos os dados lá. Aí você vai ter todos os caminhos para poder participar da Marmitas do Bem. Ok? As informações de como ajudar o projeto você encontra, então, na página instagram.com.br O JM2 termina aqui. Continue acompanhando as reportagens nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Fique agora com o programa Opinião Minas. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.